A Amarelo Produções Criativas A Amarelo Produções Criativas nasceu de uma vontade muito antiga de fazer o próprio calçado. Eu, como uma pessoa apaixonada por tênis, sempre procurei tênis bem interessantes, diferentes e sempre encontrei dificuldade de achar isso aqui em Salvador, principalmente, né? E por uma questão também financeira, você encontrar de vez em quando uma, ser caríssimo e não poder comprar. Então, durante muitos anos, essa vontade de desenvolver o próprio calçado ficou comigo guardada. A Amarelo Produções Criativas Eu venho de um histórico profissional de trabalhos como assistente de figurino, assistente de cenografia, depois trabalhos diretamente com figurino e seguindo nessa vertente da cenografia, o que me deu um know-how de conhecimento de materiais bastante interessante. Comecei a pesquisar bastante sobre calçados, me bati com uma dificuldade imensa de encontrar vídeos, principalmente brasileiros, que falam como fazer calçados. Isso eu falo no YouTube e tal, vídeos abertos públicos. Mas encontrei alguns que são do Equador, da Colômbia, que te dão mais ou menos aí uma noção, mas nada diretamente como fazer. Daí, me uni também com conhecimento de materiais, fui ao tabuão, fui conhecer os sapateiros, conversar, saber como é que funciona. Não encontrei nenhum que realmente faça o sapato completo, eles transformam, eles consertam, mas me deu também um norte para isso. Então, eu uni todo esse conhecimento de vídeos assistidos dos sapateiros, conhecimento de materiais, desse meu lado profissional, que eu venho desenvolvendo há vários anos e comecei a fazer essa história de tênis. Eu fiz o primeiro e não senti tanta dificuldade em fazer e depois disso comecei a fazer realmente, a desenvolver isso, a me jogar mesmo de cabeça na história da Amarelo. Para mim é uma alegria imensa ter um trabalho que é altamente artesanal, que esse é o diferencial, que não é um trabalho onde eu me fecho numa sala e super confecciono uma peça, uma obra e vá, e mostro para o mundo. É um trabalho compartilhado. Essa é a ideia da Amarelo, né? Amarelo, eu sempre falo que é um estado de espírito, né? É onde você se encontra aberto a compartilhamento, a colaboração, a ter também a audição para os outros, saber o que é que o outro quer, o que é que o outro pensa, isso é muito interessante. Então, quando vem para mim uma pessoa que se interessa pelo trabalho e ela me fala, ah, eu gostaria de ter um tênis de tal cor, eu vou, busco esse tecido, ofereço para ela, ela diz o ok para um ou para outro tecido, daí eu começo essa confecção e essa pessoa sempre está ali participando, porque ela pode escolher um modelo a partir da minha página no Facebook, mas na hora que eu estou confeccionando, ela também pode opinar em relação ao solado. Às vezes, durante o momento da produção, eu percebo a possibilidade de outras coisas ali, de envolver outros materiais, outras coisas, então eu fotografo, mando pelo WhatsApp, e a pessoa, ah, o quê? Ou então, não, eu acho que tem funcionado muito bem isso, né? O mais importante desse trabalho para mim é realmente o valor do trabalho compartilhado, onde eu tenho toda uma liberdade de criação, porque todas as peças são únicas, são peças que eu criei, mas ao mesmo tempo tem esse envolvimento, porque uma peça que eu criei com o solado preto pode vir a ser para uma pessoa com o solado vermelho, pode ser com o solado amarelo, então acaba sendo uma cocriação. Então, essa é uma, para mim, uma alegria imensa, ter um trabalho onde as pessoas não só vêm para mim sorrindo, querendo realmente, aberta à alegria, assim, quanto também aberta a fazer parte. Amarelo, ela, até então, sou eu, eu digo que eu sou amarelo e amarelo, né? Sou eu, e eu faço totalmente todas as etapas, né? Desde a parte de comunicação, até mesmo a parte de escolha de tecido, a parte de confecção das peças, tudo isso sou eu que faço com as minhas próprias mãos. E isso faz com que o valor seja imenso. Para mim, amarelo hoje é um estado de liberdade. Para mim, amarelo hoje é um estado de liberdade. Para mim, amarelo hoje é um estado de liberdade. Para mim, amarelo hoje é um estado de liberdade.